Agora a gente vai chamar o Iago Almeida que traz uma notícia a respeito de um professor que foi afastado de uma escola estadual aqui de cidade vizinha a Pouso Alegre por conta de assédio a um aluno menor de idade. Um professor que leciona filosofia em uma escola estadual de São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas, foi afastado do cargo pela Secretaria de Estado de Educação. Ele é suspeito de enviar mensagens para um aluno, um adolescente de 15 anos, com conteúdo inadequado e vocabulário impróprio. A Secretaria disse que a Superintendência Regional de Ensino de Varginha, responsável pela coordenação da escola, enviou uma equipe de inspeção para o local. Ela vai apurar o caso, que será encaminhado depois para avaliação das medidas cabíveis que poderão ser tomadas. A escola ainda repudiou o ato. As mensagens teriam sido trocadas no dia 9 de setembro. O menino confirmou ter trocado as mensagens com o educador e disse que notou que o homem conduzia a conversa para insinuações de cunho sexual. Nas mensagens anexadas no boletim e nos prints que foram enviados para a imprensa, o professor chegou a dizer ao aluno que viu uma foto dele sem roupas. O chamou de presunto do seu sanduíche, que tinha muita gente querendo provar. O boletim cita ainda que o aluno chegou a enviar um emoji para o professor perguntando sobre um pix de 300 reais. O professor respondeu que aquele valor estava muito caro e as mensagens terminaram. No dia seguinte, um domingo, o professor mandou mensagem novamente para o aluno perguntando como ele estava, mas o jovem não respondeu. Este foi o último contato entre os dois. Depois, na quarta-feira, o jovem chamou os amigos e denunciou o caso para a direção da escola. A mãe do adolescente relatou ainda à polícia que o filho tem sofrido bullying dentro da escola e também quando passa em frente a outras unidades educacionais, onde o professor também leciona. Por meio do Instagram, uma conta foi criada para denunciar e acompanhar o caso. Já nas redes sociais do professor, que não será identificado, a frase destaque cita Apaixonado pela vida, não me canso de recomeçar. Trago lições em meu coração, cicatrizes na alma e um desejo imenso de ser feliz e cultivar o bem. Em contato com a polícia civil, fomos informados que a ocorrência foi recebida e que a investigação foi determinada e já está em andamento. A polícia civil só vai liberar mais informações após a conclusão do inquérito.